Eu já vou, eu já vou. Fá. Primeiro mete o som nessa merda e depois fala se calhar, dá-se sim. Ah pois é. Depois é que tirei o som do OBS e estava a falar para o boneco. Essa merda de merda. Que nube que é nube, é sempre nube. Ai pode ser. Vamos que vamos. Vamos fazer uma live aqui. Por noite adentro até à meia-noite. Olha o stream alemães. O stream alemães vem todos os dias. Ai o cacete, esta merda está alta para cacete. Ao menos para mim. Os meus ouvidos estão altos. Eu baixo já aqui. Se acha que está bom. Se vocês estiverem baixo, digam qualquer coisa. Aproveito que estou aqui para achar os dementes da manhã. Show de bala. Vamos ver então qual é. As pistas ainda são as mesmas. Ah, vamos ver. Ainda é assim, ainda é a mesma. Ah, vou lá outra vez. Filha da puta. Eu vou lá que tenho que fazer ouro naquela merda. Eu vou lá que tenho que fazer ouro naquela merda. Eu vou lá. Vamos lá bater esse resultado. Ah pá, aquela merda é difícil. Aquilo melhor carro para ali é o... É o... Não, não, não. Não é o For, é o outro. É o Mitsubishi. É o Mitsubishi. É o Mitsubishi. É o Evolution 10. Ou 9. Ah é? Não sei, mas o For também está faz muito tempo. Eu vou lá outra vez. É sim, vamos lá, esquecete. A primeira tem que ir aos diamantes que ainda não fiz os diamantes de hoje. Ah sim, é melhor. O que é que se passa? Boas a todos. Boas a todos. Não está ninguém zen. Ah, eu gosto de fazer live todos os dias. Nem que seja pouco tempo, mas faço live. Então o que é que se passa aqui com os meus comandes, pá? Por que isto não é reconhecido? Ah, eu não sei de nada, tá? Não mexi nada, não vi nada. Não sei de nada. Poxa, não sabes tu, mas é sério. Está aqui algo, não está bem. Ok, eu vou jogar 100 minutos. Aí vamos nós. Vamos lá. Primeira que a tia dá-me. É só Shadows. Só Shadows. É, só Citroën. Só Citroën aqui. A tia dá-me. A tia dá-me. A tia dá-me. Não sei. Não sei. Mãe de Mãe de Mãe. É bom. É bom. O que você tem aqui? O fodaê... Todos os caras andam mais que o meu Iron Loop Cacete, tomei um novo Cacete Primeira tentativa já foi Primeira tentativa um trinta e quatro Um trinta e quatro Cacete, não jogo num cara nesta merda Cacete Olha, mas deu cem mil Ah, babuja Cacete 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 Deve ser Cacete 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 Ainda não dá mais. Empate. Hummm. É tudo merda. Mais uma para lixo. Mais uma para lixo. Paz. Muito frio. Muito frio ainda. Aquele anda lá de volta dos comandos. De certeza. Muito frio ainda. Um 37 e 10. Quero pior. Um 31. Pá. Dá-se os chitos olhos do cabrão. Pá. Como é possível já? Como é possível isto? Pai gente. Pai gente. Vai já tentar essa merda. Cacete. Caralhos. Pá. Vamos usar com a minha cara. Ok. Pai gente. Paga já esta merda. Vamos já comprar umas peças novas. do tempo. Ah. Foda-se. Vamos meter já aqui um 14.9 aí. Para abrir a pestana logo. Xuxa aí. Vamos por aqui um 11.8. Xuxa aí. Que até ganhas medo. Não. Verde. Tem uma verde. Uma verde. Esta não. Não. Azul não. Verde. Verde. Esta. 8.4.11. 504. Ah. Fica da puta. 504. Corre. Nuda de merda. Este. E esta. 597. Hum. 597. Hum. 597. 597. 597. 597. Já foste. Este número não dá. Caralho. Fosca-se para esta merda. Hum. Veja por aqui um break de um. Olha. 499. Ganho. 9 na aceleração. Na aceleração. Ponta. E perco 9 aqui no handling. Ah. Que se a foda. Vamos embora. Cacete. Ah. Agora dá 69. 69 é um bom número. Não é eu Bento? É. É. 69. Ah. Ah. É um boicado na aceleração. E a favor do vento. Ah. A favor do vento. Entrai. Sozinho. Ainda vou fazer os diamantes. Depois é que vou a isso. Vai lá. Vai lá. E aqui vou mais o Street. Olha. Isto também é bom isto. Mas acho que é forte. Mas acho que é forte. O Sporting não sei se ganhou. Se não. Isto também não interessa. O Sporting? Ah. Ah. Isto não interessa. Isto não interessa aqui é jogos. Ah. Bola. Sempre bola. Tem que ir lá e ver esse da Goga que tem que ver esse mano. Não fui lá. O da Goga. Ah. Vai lá. Vai lá. Se não o tens. Está gratis. Dead Light. Já ouviu falar desse jogo. Deve ser bom. Deve ser bonito aqui. Acho que vale a pena ver um vídeo. Vídeo de que? De isso. Ui. Achas que é que vocês. Agora. Psss. Igual sempre a pena. Ah. É o trabalho. Isto é ruim. É tal senso. Ah pá. Afinal deus que o bicho ficou máquina. Ora. Está andando a bem. Já fizeste algum tempo de gol? Não. Ah. Esta não. Ainda não. Mas tenho que conseguir um pelo menos. Já tenho um. Ah. Não é desta ainda. Primeiro da cabina telefónica. Não está calpido. Tu caiu. Foda. Leve-os todos. Mas anda bem. Agora está a andar bem. Agora está a andar bem. Por cá também estava. Pronto. Agora é só para dizer que anda mais um km hora. Não. Não se nota grande diferença aqui. Ah. Foi a caixa pouco cedo. Não existe. Não existe. A caixa é os sacos. E a merda. Ah pá. Quase. Quase consegui agora. Quase isto esta merda. Mais uma merda. Mais uma voltinha. Mais uma voltinha. Mais uma voltinha. Uma voltinha. Uma voltinha. Para a avenida da Seré Amarela. Isto é bom? As meninas não pagam. Mas também não mandam. Na nada. Ah, mas hoje esteve complicado lá no trabalho hoje Ah, mas é bom ter que fazer, não passa mais depressa o tempo Não é, não é assim Não é, gastar interdito com alguma coisa passa muito mais rápido do tempo Tenho dúvidas, para tudo, para tudo com quem diz, há coisas que não Mas quase, quase tudo Ah, agora é que é, cheia-me Não vou falar, que é para me concentrar Piu, piu, piu Já o gosto Os dois diamantes que me faltavam hoje, eu não os fiz Quantas garrafas? Quantas foi no beirão? Ah não, acho que foi no whisky Ah, 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 ah O whisky é uma coisa que eu gosto, gostava de beber Se depois da refeição, gostava de beber um golinho ou outro Sabe bem Mas pronto? Olha, olha, está com mais 9, de 3 É, batendo aqui no meu, ah Estúpido Bom, isso é tal classe C, certo? Ah, ah Mais uma para o diás Que acerte Bate naquela curva, quando não bate na curva, bate no caixote Quando não bate no caixote, bate na cabine Quando não bate na cabine, bate no chacos Ah, posso fazer join? Ah, tu acaba, espera aí Ah, mas o caixote Ah, a sarina E aí, que tempo lindo, 37 Meu Deus, não vais mudar de carro, não Ah, é, para trás, espera lá, isto ficou tudo desconfigurado Tem que mudar os comandos, espera aí Vai lá que eu vou buscar o fora É, eu vou buscar o fora É, tá querido, pai Não te certas que tomei não É o forte corte, né Fortes cortes 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 E a R.S.Codeward For R.S.Codeward Isto é eu, cor linda Não tiveres aí preparados? Tanto, não, não, tudo vale tanto que eu tenho que configurar aquilo É A crise vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Com tanto que eu estava a saber Vai, vai, vai A casa na piscina Que a piscina Que as mamas quase saltadas se tinha para fora De Jesus Isto foi em 1919, zé E aí, cacete Aquele vídeo E aí, eu já estou a criar aquele vídeo Aquilo era É uma alegria, zé Que naquela altura, zé Oh, oh Olha a velha Está a ver eu não tenho a rirada Ah, cacete Já lá foi Já lá foi Já lá foi, vou lá fazer mais uma Quando tu vens e não Tá lá vai Não, espera aqui, eu já vou contigo Ah, então, espera aí Cara, tu jogas na Jogas na box, TV box Não Não É só mesmo para ver Já entrei, zé E tu? Tá Não, eu queria saber um programa Que a minha queria jogar na box Mas um programa que desse para usar o comando Ah, é Pitchick É Pitchick Está a descrever aí no, 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 mas é no, no, no Android da TV No Android da TV, sim Está a descrever aí, que eu estou farto porque eu não acho nada de jeito para usar o comando Que ela quer ir lá jogar um jogo Mas é que... Ah pá, isso tem jogos, mas isso é jogo que começa contigo, está a ver? Ah pá, isso é um jogo que vai mudar-nos Não sei se deu Ah pá, olha o arranque Foca-se Olha, vai tudo bruto, olha pra isto Parecem eles uns heróis Agora os petão-se já ali à frente Ah pá 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 Vá pá Vai empato É o que ele vai a fazer É, é só pra trovar o cara É só trova Como se diz agora em jambôneu Em ruso Só trova Só trova Não sei porquê mas o teu carro não é mais como o meu, esse deve ser de gás de óleo ou o cacete. É, é os aditivados, porque é gás de óleo barato por dar nisto, certo? Não, não vi. Antes de chegar de minha venda é só me atrapalhar para me atrapalhar aqui na curva já. Pois é, a culpa é deles, eu vi logo. Isso é de estar a fazer lag. E vai, ganha-me sempre na parte do fim, ganha-me sempre. Já foste. Já foi, tu ainda conseguiste? É, 33 pá. Diga lá outra vez. 3-3. Eles botaram-se lá em cima no salto. Viram-se ao contrário, não vi-se. Não, achas que é visto? É só... O míro perdente sei. Não, mas eu não. Agora... Ah, queria ver se fazia um goldzito. Eu também. Ao menos um. Mas este Mitsubishi está mais ou menos, ah. Tem igual a minha. Olha, eu tenho uma skill, velho. Para as 15. Em mim faltam só as goldz. Já fiz todas menos as goldz. Nenhuma que tenho. Eu tenho uma. Eu tenho uma da gold. A gente já sabe que tens uma. Ah, já? Já. Já tens quase 50 vezes. Olha, agora não arranquei eu. Cacete. É a pressão. É a pressão. Não é? A pressão é muito aparente. Ah, pode ir. Bem, eu não vou usar nitro nenhum. Ah, eu também não. E eu vou-te apanhar, ah? Acho bem que sim. É sinal que... Estás a fazer um monte de tempia também. Porque eu vou-te apanhar. Ah, não. Não faço um monte de tempos já. Isto não arrancamos, esquece. Não vale a pena. Vale, vale. Até há bocadinho não estou assim à frente. Também não é rico. Está bem, mas eu estou a fazer live e isto fica mais... Ah, agora a desculpa é da live. É um PC Gaming e a desculpa é da live. Não, não, mas fica, fica mais... Fica, fica, fica... Estou a sentir-se do que é jovem. Ah, cacete. Não, mas nota-se um delight. Porra, mas tu vês lá o poeta atrás, pá. Ah, bati agora ali na carreira. Ah, esta parte. Esta vai ser perto de um zé. Estas são muito baratos. Ah, esta vais fazer igual de baixo. Não. Sabe porquê que não vou? Porque este carro nos saltos perde... 32,51. Ah, este carro nos saltos é o de baixo. Ah, bati. Ah, bati. Ah, bati. Ah, bati. E aí, olha para este prémio. Seis nitros. Seis. Atenção. Seis. Uh, e boa da gente agora? Olha temos aqui o Mazda Speed 3 Ah essa merda como é que tu dás mais um Kyoza? Ah tenho que pôr essas peças aqui no meu Zé Então as peças não estão iguais? Não, tu dá mais um Acelera mais um, por isso é que tu me passas XM Faz a diferença E o Mago tem isso? É Bem, agora é o que? Só me faltam 14 gols Ainda não consegui fazer 2 gols A gente já está preso mano, me faltam 15 Desce Vamos embora caralho Eu e ao vento Essa polvo é livre ou exige O que é essa merda? Isso anda em curva de caraças Vamos ver A gente já vai ver se essa merda anda Se essa merda anda Ah, agora tu estás a babuxas Agora tu estás a lhe dar Pior é aqui Tanta gente aqui a atrapalhar Cacete Ah, atrapalhar Diz-te agora, não esquece o pato dos nós Outro jeito Ah, ah, ah Ah, ah Ah, espera aí Eu vou dar o Nitro, espera aí Dá, dá Eu também dei Mas não anda A ser merda o caralho Ah pá, isto ali muita gente Junto a dar uma confusão do filho da puta É, confusão do gajo pensa que sim E afinal parece que não É isso mesmo Mas é como tu sabes Já fomos Outra vez Não, não fomos nada Não Estás com fézinha ainda Estás com as margens Estes altos foram gastados Olha, é quase que fazia ele Quase Mas é bom dar quase 100 mil de dinheiro Cada vez que um gajo faz É, nesse que E é, nesse que Tem tanta reparar Quanto é que eu acho que serve É, 100 mil Mas coisa é menos coisa Vai, ficamos só com o Griffin outra vez Só para foder a cabeça também a esse gacho Ah 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 Está Está Ah O que é o vento agora? Agora isso é tudo E só pide 10 whiskeys Porque isto com mais whiskeys existia lá Não tenho dúvidas Eu acho que quanto mais whiskeys vêm melhor ficas É mais ou menos isso Ainda os vou apanhado Certo, por favor Certo és absoluta que os apanhe Não é que seja no fim, quando eu já estiver passando a meta Exatamente Será que é esta outra vez que vai? 3287 3287 Eu estou na média 3287 Está bom Sequeira Grandes e grossos That's it Olha, olha Early power ups 3 estrelas Andalado Tanto tempo podes ir para frente Ah, já arrastou Zé Ah, tu compraste e este é aquele que compraste na loja Este quem? Este vinil compraste chá sim, não foi? O carro já trazia isto Ahhhhh Por isto é que ele está melhor com o meu Ahhhhh Está diferente A seguir vou já comprá-lo Vai, vai, vai Que isto é bom Claro que o computador é que manda para ele comprar Eu vou já lá As coisas quando acabares diz Este cacete Não arranquei outra vez Ahhhhh Os daqui estão com um prato tão forte O carro não é igual a este que tens Zé Ah, é outro Zé É diferente Zé Mais um Ah, foda-se Ah, que dinheiro a babuja Gostou-se de dinheiro Zé Ah, e o vinil gosto dele Não tenho um vinil desses Um milhão assim Quem não quer a coisa Ah, charei Charei Mais um milhão para mim Ah, fosca Ah, tem chata Toma 10 fortes 16 Não falta comprar mais chais Chara 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 Coração Um milhão Um milhão mais E ainda bem que não vens a gravar esta Que eu espalhei-me aqui ao compito Ah, estás a ver? Isto é um gajo que quando vai sozinho perde a graça Não entende? Pois, pá Perda a graça, perde Eu já estou a dizer de perda a graça Espera aí Vamos ver aqui a loja E por aqui Ah, sim Ah, sim Vou fazer um bom tempo Ah, babuja Assim como que eu não quero Assim mesmo Assim Ah, espera aí E falta Ah, acho que temos que pôr ali escadar Ah, é O nosso problema é que estes saltos no fim Ah, tá Ah, tá 35 Tem que haver uma maneira de isto não perder tanta velocidade Hmm E tu tens o quê? Rebaixamento de um, dois ou três? Ah, não sei Ah, não sei Acho que tenho dois ou um Espera aí que eu já te digo Vá lá Só para eu pôr diferente Tenho dois Tenho dois Tenho dois Tenho dois Tenho dois Eu vou pôr aqui Eu vou pôr o três para ver a diferença E vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que já está tarde, anda lá Vá para fazer finding, finding, finding Já começaste Já fico finding, olha esta deu erro, espera aí Esta continua a dar erro Espera aí que agora já vai dar Agora já dá, aí está Ah, siga a babuja Ah, agora quero ver, agora é que eu quero ver Zé Agora é que eu quero ver a ganhada, chapos é Olha, olha, olha Agora faço já um tritinho Ah, dá-se Cacete Ou não me chamo hoje aqui, né Não me chamo Vamos que vamos, né, cara Só para atrafiar aqui um bocadinho, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamo lá Hum Estás pronto? Não É, tamo se me estás desfalhando o arranque É, isso tá bom, pá Isso é batota É chitoio, é chitoio Vamos dar a ver se é diferente este Olha, só para... Não vais ficar entre 6, só para chatear Eu já te apanho Estás igual Estás igual a antes Ah, em terceiro não, em segundo, vá Hum... Não, não Devas em primeiro, mas ficas em segundo Não, 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 não é isso Não, não, não é o carro Ai, anda bem Batei-me na barreira a força toda Prontos ficas em primeiro este Que deste Não, mas este carro É melhor para umas coisas que o relaxamento de 3 Um é pior para o outro Tu tens o 3? Sim Mas não sei se será bom Um 3 Olha, vou fazer um 33 para aí Ah, eu já bati aqui umas paradas de vezes isto Esta... Não vai dar É, um 33, 34 34, 77 fizeste tu Olha, 12 mil caches Hum... 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 Tuca fantasma em relação a um fantasma Que que é esta merda Hum... Pás... Tu tens aqui Eu gastei um milhão E mais de um milhão e tal Por skills E a babuja Ajeitinha aí Pai Mas olha lá Pra que é que tu não estás corrido deste aqui O... 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 Já estava Já estava Já estava Já estava Já estávamos só os dois Vamos lá Pode ser que o fantasma Desse mais luz e dava Vamos fazer os dois gol, não é? Faz a opinião Faz a opinião Tudo bem Tome Olha, eu tenho vontade de mijar só para avisar Por isso vai fazer como... Ah, meu Deus Que demara É um... Asi... Eu vou levar Não é aqui, pior é ali em baixo Bate sempre ali na merda do muro, foda-se Oh, esquece lá isso Aquela curvinha falhando a curva, esquece lá isso, não vale a pena Fala, sempre aquela curva, por que que será? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se fizeres gols, vai ser a mesma tangente Não, nada Tentei a controlar aqui o tempo Em chegando-nos aqui o primeiro salto seja 27, eu não consigo chegá-lo antes dos 32, 33-23. Ai, mas a merda dos saltos para evitar esta merda é difícil para cacete. A merda é muito difícil. Esta pichama é muito difícil, por acaso é, nunca tive uma que um gajo não conseguisse parbear isto a fim de um cara. É, este salto aqui deve haver maneira de fazer os saltos aqui de maneira diferente. Sem perder tanta velocidade. É, nos saltos perdes aí 3 ou 4 segundos. Não perdes? Não deve faltar muito, por isso. Eu perco muito tempo naquela curva, aquela curva dá um bocado da cabeça aquela merda. Ei, olha o arranque, Zé. Ah, é igual. Tu pegues-me na mesma. Ah, pois quando tu perdes o arranque, aí já não dá para nada. Quando eu perco o arranque, ah, é igual. É igual que tu pegues-me na mesma, Zé. Ah, pois. Mas isto não é por causa do arranque, isto é por causa do... As patates-te logo na Calvina, pá. Ah, então já, nada para isso. Ah, agora eu faço aqui no duro, Zé. Ah, caixote de luz da merda. Ah, caixote de luz da merda. Ah, e aí, foda-se. Experimentei uma coisa diferente e... ...steimo. É igual, não me preocupes, eu... Nenhum nem outro consegue por isto. Tem de ser uma corrida muito perfeita, olha isto, merda. Ah, pois é, salto da treta. Um e 35s. Ah pá, de uns contrapassos, pá. Já me faltam já, eu só me faltam já, a mim só me faltam, tem 215, 220, as C's, as classes C's, é, a classe C, cara, tu não quer dizer as classes C, classe C quantas tens? Ah, as vitórias nas classes C's, tem 215, está quase, tenho para aí 10, faltam para aí umas 15, faltam para aí umas 240, ah, é mentira, eu já te digo a seguir, ah, deve ser para aí 70 e tal ou 200 já, não, oh sim, sou maluco, falha outra vez, vou arrancar, ah, para quê, eu não apanhas-me, eu sei, mas, O problema não é te apanhar, o problema é fazer o tempo, ah, obrigados, e que eu gosto de te ir na cabine, que eu fode, ah, bom, a ver se, tá, quero só ver o cacete, já te deixei, já te deixei de ver, agora que é, agora que é, agora que é, vamos embora, amante, ah, vamos, manuel, 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 Bom, mas este, tem-me na cabine, tu agora espetas-te na curva, ah, esta é a sorte aí, pois, não, agora ainda ficas para trás, caiu mais mais velocidade do que eu ali, Mira-te, ok, já vou, ok, já vou aqui quase para o lado a ti, ah, pois é, olha, oh, já estás, isso é a pressão psicológica, isso, é, só para te avisar que este, takeme na cabine telefónica e interromper tudo o que estava ali o agora como é que os gatos fazem um 30 a falar gostava de saber e qual é o carro já agora é que o estes e já vai lá para esperar eu já vou ver aqui espera aí olha a música não está a música não está não está não está aqui mas esta não tem como é que lá a cena não tem eu só vi onde é que estás pá eu estou neste lobby já entrei vamos já a última tá vai que eu vou sair não tivéssemos descansar tem 40 minutos de live já está mais que bom show de bala para os clientes que há está maravilhoso é pá nem fazemos uma gold não é já eu faço já gold e tudo com a falar é mesmo já A babuxa! Está bem, mas arranca! Faço já, olha! A esposa não se deu e despeito! Não vai embora! A esposa não vai correndo! Não vai lá! A esposa não vai ser que o resíduo! Não vai para o barco! Está bem bonita, rapido! Não vamos lá! É, a merda dos postos e a curva. Essa curva é fudida de fazer. É num gajo entrando ali mal. É, já foi. Não vale a pena. Trás a outra curva antes mal, essa já não é que consegues fazer. Tens hipóteses. E lá que eu também não vou muito longe. Não. Não sei, mas o problema é... Não sequer é esse. Olha por isto. Salta mal. Olha, Silver. Fiz Silver. Fiz Silver. Fiz Silver. Pensava que tinha acabado. Faltam 3. Que cacete. Eu pensei que já tinha tudo. Vá, vá lá se acabas a Silver para começares nas gold. Faltam se, cacete. Faltam como espera para fazer nas gold Ah, o que eu queria fazer era as gold. Kestas gold, depois vai apanhar a Silver. Pois é, percebo-te mas... Não era por causa que estava na minha ideia, por causa que tinha todo... Mas é difícil fazer os 32, é... É, não se quer saber como é que fiz a outra vez... Mas é bom concentrar... Ah, iiii, já estás... Chaleu para o menor, com gás, aqui... É, puta daquela árvore... Está a posto... Não fomos nada... Não, não, bati na árvore, não se pode bater naquela árvore... Não, não, mas aqui estamos com um tempo bom, 58 segundos nesta curva... Hum... Vá ver... É, bati na merda do gospe de foda... Caraca... No pêndulo... Ya... Espera senão, mas perdes uma velocidade do caças aí nessa merda... Agora eu sou capaz de fazer prata outra vez... Nada a correr mal para aqui... 27... Ahhhh... Mais uma prata... 34... Mais uma prata... Cacete... Estou quase lá, caraca... Quase lá... 32,93... Estás com um monte... Olha, motor... 18,9... Xuxa... Olha, caixa... 12... Ah, 12 milhões... 12 mil... Olha, 13 de 15... Só falta 2... Para a gente acabar esta live... Não, acho que o... O objectivo era... Uma de golo dentre os dois... Hmm... Ah tá... Mas eu ia fazendo estas duas de golo... Há de uma... Há de uma... Há de uma... Há de uma... Nhaau... Não, é... Sabe o quê? Não podes bater em nada... Eu bati... Eu bati... Eu bati em duas árvores... Como é que tu entras naquela curva? Entras por cima ou por baixo a primeira? É... É... Estás indo a fazer porungas difíceis... Pá... Sei lá por onde é que entrelai... Olha... Agora não faço nenhuma nenhuma. Não arranquei? Ah... Isso não conta para nada. Ah, isso que eu sei... Não conta as tomate... É que não conta... É, é... É... Não conta não. Eu vou ganhar a semana... Acho que sim... Olha... Queres vir agora de golo? Estás certinho, Zé... Ai, foda-se, faz-me as coisas bem ali ao inicio e depois espeta-se na curva mais estupida de todos os tempos. Mas a parte lá dos árbitros de dica é para passar. Deve-te se afar. Agora utilizo o Ghost, não derruba aqui nada, só para chumbar. Visto. É, já está. Quase te roubei duas. Ah, foi. Mas olha, mesmo assim estou com um bom tempo aqui, Zé. Não, mas já não vai dar. Já não vai dar. Deve estar para a prata. Obrigado, obrigado. Foda-se. Ele veio com ela, brigadinho. Foda-se, pá. Este género daquela merda foi mesmo que aí de cima. Foda-se, pá. Isto é preciso, né? Cacete, tu, cacete. Andará com essa merda. Oh, 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 oh. Aí está. Caralho. Não jogo nenhum boi a esta merda. Foda-se. 33,83. Ah, puta que isso. Ah, nesta se me tem corrido bem aquela merda que eu tinha feito. Ah, foda-se. Cacete. Tu ainda fizeste? Ainda fizeste prata. Ah, isto não é conta para a rada já. Prada-se, cara. É de uma foda para esta merda. Homem é homem. Um rato é um rato, cara. Foda-se. Homem é um rato é um rato. Ah, foda-se. Exatamente, foda-se. Vamos que vamos. Ah, foda-se. É, assim está bem. Boa da gente aqui há uma coisa. É uma salva-parma para tirar esses incentivos ali. A ver se... Desconseigues fazer alguma coisa aqui não é preciso. Ah. Esta é de gold. Esta é de gold. Esta é de gold, Zé. Ah, tens de fazer gold e há babus que... A gente só acaba lá quando fizer um gold. É, pá. Tu está calado que eu amanhã entrar uma da tarde, pá. Não sei se tem tempo. Está muito a ver, não? É, mas arrancados é bom. Esta é de nadador de novo, pá. Quando vou arrancar já tenho arrebentado os pneus. Já vou com a gente aqui para a gente, já. Eu nem gasto, tá. Eu estou quieto. Acho que vou buscar um whiskyzinho, entretanto. Onde embora? É lá, olha lá. Estes gajos aceleram que é um disparate. E a gente já os apoia. Não se preocupe. Isto é muito cabal para dar água. Eles não conseguem. Isso é eu. Olha, olha. Vês? Até aqui ia ficar para trás. Não me parecia. Olha aí. Que filha de uma égua, caralho. Tu dás mal a essa curva, Zé. Estás a fazer mal a essa curva. Como? Abre muito. Ah, já. Não sabe porquê? Estou com o Tyre 3 e isto aqui eu põe num... Tem que fazer assim. Oxe, eu estou a fazer mal. Bom, mas pronto. Ao menos eles partem isso tudo. Olha, boa. E aí? Agora é que a gente faz o gol da pala deles. Olha, vês? Agora é que a gente faz o gol da pala destes gajos. Não, querida. Somente chega em palma. Xuxa aí. Ainda vamos apanhar aquele gafão lá à frente, tá? Ah, pois vamos. Isto é... Oh, já fui a parar aqui, caralho. Foda-se aqui. Olha, esta eu passei. É shit, olho da merda, não. Foda-se aqui. E quanto mais anos tens esta merda, pior jogo. Foda. Cacete. Olha, esta eu vou fazer... Vou fazer o gol do Zé. Foda-se. Não acredito nisto, pá. E eu nada. Foda-se. Ah, eu acredito que é verdade. 28 aqui, 29, 30, 31, 32, 60. Foda-se, pá. Foi aquelas pancadas ali. Epa. E aí? Por pouco. Por 50 milésimas. Senta, vá. 70 milésimas, é. Foda-se. Guess it. Ah, pá. Eu, pronto. Se ainda vai que não vai que eu não jogo um caralho. Mas tu. Estás-lhe a secesionar, pá. Jason, tu já jogas este jogo desde o quê? 2009, né? Desde que não. Joguei as betas. Ah, tá. Eu fui contra o meu sol. Ah, pois eu sei que fui à beida. Fui para ele há mais de 10 anos. Já, já. Tá. Aí tens a obrigação de fazer gol. Então, como é doeste, não? Caralho, pá. Ah, não arranquei. Foda-se. O que é teto? Então dizes que faço mal aquela curva, né? Já. Nota-se bem que tu ali... Vamos lá ver o que é que eu posso fazer ali para melhorar. Aqui. 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 Arrasar, não é? E aqui. Boa. Tem que fazer assim. Enquanto faz-te empurrar fora de direito, melhor. Muito obrigado. Uhum. Obrigados. Eu sei. Pois, mas... Eu sei disso. Essa parte do ir a direito convence a ir no Alcatrão. Mas convence a ir fora do Alcatrão que ele perde mais necessidades. Obrigado. Não, não. Ah, foda-se. Foi tirado em tempo... Boa. O que foi este palhaço, caralho? Isso. Maravilha. Ai, que lagos, velho. Nada de tempo de merda. Foi um engenheiro de obras feitas. Ah, paciência. Falta assim. Não consigo, caralho. Olha, filha da puta, manda-me aquela merda abaixo. Não fui eu, José. Este capsul está aqui à minha frente. O que é? O que é? Podia. Vai buscar um caral ao meu lado. Ou não. Olha o arroz também. Outra vez 32, 79. É chato. É chato. Poxa dos 32, Zé. É pá, ficam todos à minha frente. Foda-se o meu moçarico que eu. Puta que pariu, Zé. De foco! Que cede-se. Tem muita pressão, Zé. Olha o coração. Tem muita pressão isto aqui. É maldito Shesky. Maldito Chesky, diz o gajo Xiskebab, Xiskebab Estás a ver o chato, maldito Chesky É, maldito Chesky Um gajo está bravo Um gajo está bravo Ganhou o Crazy Boy Um gajo está bravo, maldito Chesky Vai embora Agora é que é Ah, isso disse, não é grave Eu já sabia Só para dizer isso, vou fazer gold agora Vai, vai Vocês vão aqui à frente É 7, mas é a curva, mas é a merda Estás a ver, é essa curva tu alargas isso Não, tenho que tirar o rebaixamento Não, porque eu não consigo fazer Parto lá, é essa merda da frente Não consigo, acho Que é para ele partir daquilo lá à frente Por causa disso que eu falhei Eu arranco, que é para ele roubar isso tudo E eu passar Sem perder velocidade Olha, olha, veja Olha, olha, veja Ih, ih, moxio Olha, sovente ali atrás, olha Tá, foste Olha, olha, olha o que tem aqui Eu estou a olhar para trás 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 Oh, foda Ah, vienes de roubar isso Bati na quina É, toda a gente me passa Eu vou por cima agora Eu vou por cima Não, toda a gente Ei, ei, fiquei para trás Ei, ei, fiquei para trás E por cima, será que não compensa? Não, por cima é capaz de ser mais comprido Não, não dá A fazer o tempo tem que ser ali para o atalho Não é que no atalho, num salto perdes tempo Não, percebes Mas de toda maneira Se passares lá para o outro lado Passas sempre no salto Perdes sempre tempo Não, mas é aquele Tu diz aquele túnel É aquele quando saltas lá do túnel Do túnel A sair do atalho Hum Não, mas o problema Não é que é sem salto São os outros a seguir Porque é nesse que eu perco uma velocidade Esse até me corre bem Hum Achas? Acho Logo Gold agora Ah, uma vez tem que acontecer Olha, eu tenho aqui o meu Simba agora o meu Gold O meu Simba agora é que vai dar só Ai, agora com o Simba, rapaz, eu jogo Só para vocês saberem, o Simba É um gatarrão Gatarrão Ai, caralho Por que é que és maluco? Esta merda nunca mais começa, pá Aqui eu tenho que me deitar, pá Aqui eu tenho outra vida além desta Agora aqui é, cara Agora aqui é E não vai mais para dentro, cabrão Deve ser por causa disso Tem que mudar aqui o Aqui o coisa dos pneus Porque ainda faz diferença É aquela que eu não posso fechar mais que não consigo E aí, brigadinhos, pá E aí, Zé Que maluco O que maluco, os dois Batemos os dois no mesmo Sim, pô Pois foi Mas, cuta, estamos com um bom tempo ainda Tu dali, Zé Ah, não, não, já não Já não, já não vai de lá Não, não, não Tu dali, tu dali que vamos os dois com um bom tempo Não vais por aí Podes experimentar Podes experimentar, então vá, vá que vamos os dois com um bom tempo Isto é assim Não, mas daí para ir ganhas mais tempo Estás vendo E não se perde muito Estes saltos, é Perdem muito tempo, estás a ver Olha para isto 32,94 É Estás a ver, mas eu o passeio Mesmo assim 33,90 Olha que não sai-se Para o outro lado Olha, falta-me um baixo 15 Prata, ou menos Vai, é o último Tens aqui a descansar Ah, a gente prometeu que era algo ou não, Zé É, pá Tentamos até Temos meia hora para isso Meia hora fazemos as golas todas, mas lá Meia hora, já estás aqui há Estás aqui há uma hora e não fizeste um Quero mal Não sabe mal a mesma risonda Adesceva no mijo Deixa eu ver Olha, este faz o momento que tu dá a curva, parece que ele vai para Belmec, mas tem que voltar para trás. Já foste, já fico para trás. E seguidas os dois que são mais largos e os dois derrubam aquela merda. Eu vou aqui atrás. Esse, esse, parte nessa merda toda, esse. Esse que é para não bater em ladinho, esse, muito bem, muito bem. Ah, não derrubaram aquela merda porquê, velho? Caraças para bater um toquezinho nesta merda. Eu estava a fazer conta que vocês derrubassem a cabine telefónica. Ah, não podes fazer essas contas que eu sei. Ah, aquilo que eu sei. Se vocês tivessem derrubado a cabine telefónica, eu tinha passado sem bater em nada. Pois, pois. Se a gente começasse a corrida e já sem a cabine telefónica, as duas, não é só uma, as duas. Era melhor a doeste. Opa, isso é tudo meu, Zé. Ei. Não vejo. Mas deixa ela dizer o que fazer, a malta perdeu pelo. Ah, que acerto. Ah, mais um objetivo concluído. Ah, pois é. Prata já está concluído. Prata concluído, show de bala, é, show de bala, dá assim. Bem, mas mais uma. Não, opa. Até parece mal. Desistes antes do mundo. Não, não. Tchau, tem tempo. Eu ainda vou editar vídeos, tenho vídeos aqui para editar. Eu tenho tempo. Só vou lá para cá, mas lá basta. Basta de quatro. Certo da minha merda. Pensa que isto aqui é tudo borla, não dá trabalho nenhum. Isto é, ahá. Pois é. Bem, vamos agora. Ah, agora foda-se nem arranquei. Caramba, foda-se. Caramba, foda-se. Caramba, pá. Estás a ver, este gajo vinha todo bruto e agora já vai ficar para trás. É, esta curva eles alargou-me desta curva, pá. Deixe-os ir. Parto isto tudo lá em baixo, não é? É, a ver se consigo agora. Vou utilizar o Jugar Nautica para a Terrarga. Ainda sabes o que é o Jugar Nautica? É lá. Ah, boa, 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 boa. Acabei na tua fábrica, foi? Não. Não? Ah, foi, foi agora? Então foi. Ah lá, espera que vocês vai roubassem. Que cacete curva do cabrão, pá. É, pá, tinha o gosto. Eu tinha o gosto de nem querer aquilo. Ah, que cacete. Deixa ver. A merda de caixote da merda, pá. Ah, é um lugar de tervar perde. Não, não. Ah, é um lugar de tervar perde. É 33-30, Onix. É que não podes bater no meu lado nenhum, Zé. Não, não. Esse 92 foi na maior roubo que bateste. Ou... Ou coisa assim. A primeira curva lá em baixo. Será que não podes ir para... Não, por favor, ainda não. Não, mesmo não. Perde muito tempo. Não dá. Não dá. É que eu não estou a ver como é que um gajo faz mais... O melhor tempo. Mais para ali... Não, não. Não, não. O trajeto... O problema que nós temos aqui é... É as duas curvas. É aquelas duas curvas. É o atalho e o atalho. Vamos descobrir a maneira de fazer aquilo. Ah, estamos vendo nubes lá. Não, nubes não. Somos pro. Um pro nubes. Ah bom. Qualquer. O que é que ele esgardei ali? Ah lá. Tem um chato puxado. Ah. Olha, não arranquei. Estás a travir. É pressão. É muita. É. Já estás com o pedro. Não levantas a pressão. Nada. Nada-se. Oh. Não aguenta. Foi. Já saiu um. Não aguentei. Faz embora. Vamos aprender aqui a fazer a curva ao menos. Carfoge pá. Prende-o. Certo? Não. O que é que essa prende-o como caralho? Dá-se. Prende-o. Me faz. Compramos pelas H2. Tenho que pôr o outro dois, como tu tens. Eu tenho três. Eita! Achei! Eita! Que aranos! Caralhos! Caralhos! E é uma correte também! Mas pronto! Mas o que é que está em primeiro? És tu! Ah! E depois em segundo! Eu acabo de roubar esta merda! Consegui passar por baixo! Eu vi de onde saíram! Um pinheiro aberto para o outro! Olha! E esta curva a seguir! Dá para dar a 230! Qual? Depois aí! Desse coisa que cai! Há uma curva direita! Dá para dar a 230! TA agora! Aí também deve ser outro dos gredos da Race! Há um aumento a 222! 223! Tá fácil esta merda! Mas eu se arrancasse da jogada! Eu estava na esperança! Com que os dois conseguisse fazer um brilharete! Um brilharete! Um brilharete! Um brilharete! Eu estava na esperança! Que nós os dois conseguisse fazer um brilharete! E do Gold! Bem! Desimbachos como tu já viste! Não é fácil! Olha! E o mês de cima já está a dizer! Vou-me embora! Vocês! Passam daqui! Pronto! Já avalou! Ah! Foda-se outra vez! Ah! 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 Mais para cima ou por baixo? Diz que a baixo anda-se! Eu não esqueço do que é que ele está a falar mas pronto. É, já vou tirar a merda da parede, pá, com a conversa de baixo para cima ou por baixo? Mas qual curva? Nada esquece! Pergunta com a rasteira, pá, anda lá! Quero passar a aquecer! Agora é que vou ver aqui, espera aí! Ah, aqui salta sempre! 32, 86! Ora, 68 e 90 classe! Pois, não tenho faltado, estás a fazer uns milésimos a mais! Tens que fazer tempo a menos 32, 1! A gold! Ou 32, 2! Se fizeres 32... Qual é o tempo da 30 para ter o gold? É 32, 2! 0, 2! É o mínimo que tu consegues fazer! Mas, o mínimo, não sei igual! Mas, o máximo! Queres o conselho? Vai ficar um whiskyzinho! O conselho, é pá, aconselho, eu não preciso de conselho! Vais puxar, vais puxar aí um whiskyzinho! Que se passa! E... Eu vou mudar ali isto... Não, estou foda! ? 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 O que é tudo? Vamos aqui. Esta curva aqui é que a gente perde velocidade também e que não vamos perder, pá. Não é merda os vinis. Ah, não é os vinis que te fazem perder velocidade, ô Zé. Não, não, já acabaste? Não, acabei mas agora se calhar só capazes de fazer menos de 32, ô Zé. Boa. 30, 31, 32 e 33. É os saltos, pá. Cheguei com o melhor tempo ali atrás. E depois nos saltos... Olha, fiquei em segundo. Foda-se. Isto é do caraco. Ai, cacete, cacete. Olha, olha. 4 estrelas. Nitros Duration. 42%. Bora. Estás aqui? Estás. Oh, já fui tirar tudo. Do meio não tenho nada. Agora. Agora se toque. Agora se toque só para ver uma coisa diferente. É que aquela curva não consigo fechar, Zé. Que ele larga uma curva. Sacana. Deixa eu ver se assim consigo fazer. Pera. Supongo. O meu colteiro doi está, tá bom. Poxa. Já ia demais, cara. Aperta a merda. Eu falei... ... Sério, cara? Que door do ar- Fájo embora, cara. Estava a despachar o que eu tenho mais que fazer, pá. Agora, agora quem? Olha estas. Falhou, olha aí. Isto não é grave, eu também não. Ah, então somos os que vamos a ficar à frente desta gente. Elas não percebem nada disto. E agora está a virar para cacete. O que é? Está a virar muito. Olha, o robô vira o gel meu agora. A mena está a virar um cu. Está a virar no que? Isto já não foi, ó velho. Que cacete. Pô, mas olha, ao menos os gajos vão a limpar esta porra toda. Espero bem que derrubem a cabine do telefone. Não derrubaram. Pô, esqueci. Até perdi velocidade no meio disto. Pô, esta já não conta para nada. Olha, preço do dia, olha. O que é? Mas só para... Só para eles não pensarem que são melhores que nós. Não vai ficar... Há um daqueles que tem que ficar atrás. não vai ficar aqui, tá? Todas apanhas armas todas e que a cêpte. Porra... Olha que não sai, ó zé. Já viste? Perdemos ali também com fartura. Faço 1.35 E viemos de chancalhofe Que é ele de vergonha Olha este fez 1.37 Já viste? O primeiro Está bem mas Pois é isso que eu te digo Que é bom Com este também se faz Este também já viste a fazer 1.30 com este Ah vá espera aí Agora vai buscar o outro Estás habituado a este vai buscar o outro Que é esse burro Eu tenho um motor de 17 ou 9 Vai quando fores diz que Sim vá Sim vá Sim vá Se tiver um pacato de gold Qual é o Rubik O artista tinha? É o Evolution O Pro Edition Olha nada mal Um tarpado de estrelas Olha Muitos bichos vão ser Evolution Era este É o Edition É Enganei-me Foda-se Estão compraste Estão compraste Estão compraste Estão compraste lugar de garagem Palmas Palmas aí para o bem Palmas Calma Calma Cacete Mas homem Olha mas o outro comprou as garagens E comprou-as a bom preço Que já estão mais caras Estão a rir? Muito rito Ai que cacete Ora ti isto da classe C é 499 Hum 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 Deixa-me ver que skills é que isto traz Bem eu vou fazer uma single só para treinar Vai Não arranquei outra vez foda-se que era sai Que merda não consigo arrancar já É por causa da tabuara já Não posso ir do concelho Sem merda aqui atravessa vários concelhos A polícia me apanha que estou foda-se Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou ah Vamos aqui Ah, tem que ir por aqui... Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Não consigo, não vale a pena. Não anda, não atina, fala. É, escoxado, quando uma pessoa não atina... Podemos estar aqui a noite toda que não vamos lá. Ah, sim, não. Não vale a pena. Trinta e quatro. Nossa. Mas vamos com Evolution? Ah, vou experimentar a Evolution, ou? É, já, já, peraí. Eu também vou de Evolution. A ver... Ah, não é isto daí, é o outro, quer dizer... Ah, vai ver aqui. Vamos ver aqui... Ah... Que a vez que se consigo. Para aqui mais... Um, sim... Não. Tá bom. Não mexe mais Ora classe C né Agora vai ser achado por esta merda A classe 499 Ajuto Aja-te para ser mais fácil Se não sermos aqui hoje Ah pois é Mete um motor 149 Espera ai Motor 149 Isto está na história Está mas é capaz de ser caro Então deixa-me aí ver o invento Que eu tenho para aqui Eu tenho 149 118 Após na transmissão não tem nada Eu tenho aqui um 814 Não serve não Vai metendo as que tens e ir por alguma coisa Às vezes dá Às vezes até dá certo E eu vou lá treinar com este Enquanto É ver se consigo fazer uma coisa Ah não é pá tem aqui 2 19 Ah 149 tem aqui um 149 qual foi o que queres ter? Agora eu tenho que seguir o cacete Não o cacete como é do homem É uns 8 O turbo? Hum Deve ter também Sai muito disso Tens algum? Não tenho 128 Espera ai Ah isto é isto que eu tenho Mas há más combinações Depois na transmissão não tens nada No outro tens 649 Depois tenho um turbo 128 11 não Permete o 12 a ver 464 E permite-me uma suspensão 649 Suspensão 638 Vamos lá ver Esta fica 496 Agora metes uns breaks A vez de ser 1 Metes um break de 2 A vez de dá 498 Com um break de 3 Já passas cá 69 Esta fica também 195 Já está Já está Já está Então pronto Já vamos embora Há muita combinação Depois basta saber qual é a melhor combinação Não é? Mas há muita É Sim Não estás na mesma sala que essa? Estou Ah já está Estou sem zero Não estou pior com o pátio Epá Tem tantas coisas não lá Epá Teste de estar Vamos às outras Cacete Não O que é que eu fiz aqui? Já Já fiz merda Vou variar Vamos lá Agora que é Vamos lá Vê-se isto Vamos lá Vê-se isto Não te preocupe Como é que o dizes? Não te preocupe A barriga E um chato E um bom médico Embora Olha Está aqui Até a minha R2 E um chato E um chato É diferente do outro, é? Obrigado que é diferente sim Mas hábitado agora outro lado, este é diferente Cheiro a pneus, é? Eu estava a pensar aqui em casa, mas que eu tirei isto? Talvez seja do que A ver se arrumo, mas é merda cabine Já derrubaram tudo, oh Lá vem aqui dois gachos à minha frente No jogo, mano, é que eu vou em primeiro Então, joguei para a certa Joguei Não é nada que enganar Não é nada que enganar Mas daqui é o jogo Não é nada que enganar Estou a te preocupar com que é 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 Eu tenho uns skills no carro que não aparecem porque... Olha? Olá! O que estão? Esqueles 3 estrelas para a babuça que não aparecem. Olha, entrando para mal, eu tenho rabas também no carro aqui. É para esta babuça. Agora eu vou fazer um bom tempo agora. Eu também vou. Olha para isto, vou fazer gol de 100 kills. Olha, agora está toda remada. Ah, e a saber que há de shorts, pá. Ainda tenho que tirar o curso de remo para fazer algo. Eu conheço, é melhor que eu tenho último, pá, caralho. Não há condições, pode? Não há, não há. Não, você não tem condições para um guest fazer nada. É tudo meu, postos, caixotes de lixo. Epa, estás a fazer um... Tudo é meu, tudo é meu. Não são os postos, os caixotes de lixo, os edifícios, as cabis estofónicas. Sinais, tudo é. Estás em primário aqui. Estou, mas não, mas eu vou mesmo à frente, mas... Estás mesmo à frente. Já me passou o gajo outra vez do Foxcorp. Estás a ver, podes me dar? Estás a ver. Mas já o passei a ele. E vou... É lá... Zé. Não. 33, 23. Já me estou a habituar a isto. Estás à frente do gajo. Estás ficando? Eu sei. Estás à frente. É, sei que sabes, cara. É. É, pá, temos quatro minutos, pá. Isto aí já é uma live para ser uma live de meia hora. Já vai uma hora e meia. Não é, pois, mas... Igual de nada. Igual de nada. Mas tu vais-te embora, ainda vou ficar aqui, a ver se consigo ou... Está a ser. Cacete. É, pá, esta parte ainda tem-se... Não, não tem-se... Não, não tem-se... Onde é que foram os skills? Mas arranca. Devem estar em muito errado. Mas arranca. Devem estar em muito errado. Por isso é que eu não arranco. Tem muitos skills. Ah, agora, agora deu. Agora deu. Ah, pois é, eu também. Ah, pois... Pois gastou-te logo. Mas arranca. Não sei como é que tu fazes isto. Ficas sempre lá à frente, tá? Não sei como é que... Pálida! Pois é. Pois é. Epa, vem-lhe bruto atrás de mim vocês. Pô, nem. Ah, vá ver se tu roubas a cabine telefónica, pá. Não sei, mas por cima ou por baixo. Ai, tá bom, tá bom. Assim, tá bom. Também esteja aqui empatado. Ah, fiz merda. Ah, mas vás à frente, Zé. Tá bem, mas travei ali. Não desí ter travado. Ele tem que se fazer a gás, a gás, a gás completo. Mostre de 1928. Diz-se. Que server é esse? Pálida! 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 Boas noites, amigo. É do Odling Nighting, é o primeiro. Ah, mam, 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 mam... Não, não vale. Pô, onde que era? 30, 30, 31, 32... Ah... Puta que pariu, ô caramba, pá. Uma salva de palmas para 1908 ou 1908 Já estou cego, foda-se, não ligas Goste de 1908 Diz Estou a entrar Estás a entrar? Vais ensinar a gente a fazer esta merda? Se fizeram um favor que puder dar O que é? O que é? O que é? O Ghost Rider O Ghost Rider Eu gosto Este cara deve estar Eu gosto de 1908 Vai ensinar a gente a fazer esta pista Caralho Já estou aqui a uma hora e amanhã esta merda E não fiz a merda de 32 já Estava lá a ver se ele se despacha Ai eu vou demorar de amanhã a tardar muito Já que já é tarde Não está fácil esta merda Vou fazer uma aqui mais este PVC Não é sem certo Será que é desta? Vamos a ver Agora Vamos ver Mas aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gostaria de 1928, disse. Eu não sou muito apegado ao server do Arbonite, sou mais no parker server, mas vou ver se tenho alguma coisa nesse server. É mais o quê? Não sou muito o quê? Ah, ok, ok. Eu sempre joguei a este. Há gente que gosta, há gente que não gosta. Isto é como tudo no meu. É, que estúpido Zé. F***, está assistindo? Não é corrente tão limpinha, fui bater numa curva que aquilo não tem perto da cabeça. F***. Estúpido caralho. F***. Podia ter feito um bom tempo. Não fiz. O gajo ficou comigo, onde é que está? Pois é, depois põe um 40. Vá, vamos ter fighting Zé. Bora. Vá, é a última que vamos embora. Gostaria de 1928, disse. Eu só não jogo mais nesse porque as peças são muito caras. Ah pá, isso é que dá um entusiasmo a gente jogar, mas já estão mais baratas. Onde é que estás pá? Já saí duas vezes do lobby em que estava, mas nunca entrou, não teve. Peraí. Mas já estão mais baratas ao gosto. Olhe o Hidalgo. Olhe o Hidalgo. Olhe o Hidalgo, vai com o Capri. Olhe o Hidalgo, vai com o Capri. Olhe o Hidalgo, vai com o... Anda, anda, entra. Ah f***, o Hidalgo ia aí com o Capri. Sabe que o Capri é bom para este? Mas eu estou sozinho, Zé. Ah, mas já vou lá, até contigo. Ah, está bagunça. Mas as peças já estão mais baratas. Estavam a 7 milhões, já não estão a 7 milhões. Agora está a 5. Ah. Ah, eu se quiser turnar, dá para turnar uns poucos de carro com um clássico. Mas já me aparecem os skills, há um bocadinho na parcela. Isto está aqui qualquer coisa que não pode ser. Enxupou todo o dinheiro, todo. O Hidalgo de 1928. Bom. Diz. Estou a entrar no mapa pessoal e o Nick te enviar. O Nick é o mesmo, é o Gamesfish. O Gamesfish ou o Vento de Baladas. Sim, o Vento de Baladas. Epidemizados é o gajo, rapaz. Ah, olha, o meu jogo acho que tem bugs. Eu e o meu. Ah não. Ah, olha. Ah, olha. E se tu arrancaste o Meca-G, não está com nada, já. Não quer caça, bechou-se. Ele suscitou-lhe. Ah, pá. Não vais me trazer ao pote. Olha, esta meia da larga, sempre esta curva, já. Este carro não está a fazer curva. Ah, olha, este carro não está a fazer curva. Ah, olha. Ah, olha. A única coisa que eu vejo aí em comum é o piloto. Estás aqui a levar a multa. Olha, esta é a última. É, é a minha também. É, é a minha também. Traz-lhe bem, traz-lhe bem, traz-lhe bem. Ah, caceta. O que é que vem aí todo o salampadado? Ah, pá. Este é já que é a minha frente, vai com uma pressa já. Liga o radar que ele tem uma multa. Não, não dá. Sai, não, sai, não, sai, não, sai, sai, sai. Ai. Sabes, 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 sabes. Foda-se, puta que pariu, carantes, pá. Foda-se. Olha, meus amigos. Estão sem meses. Vá a baladiça. Vá a baladiça, vá. Vá a baladiça, vá. É a última. É a última. É a última. Esta aqui é. Vá a baladiça aqui, que já está bem. Vá. Aqui já é uma hora da manhã. Ah, pode ser. Eu vou chalar os dedos. Pronto, agora. Agora aqui é. Agora aqui é. Agora aqui é. Agora fazemos os dois gols só para chatear. Vá. Sem uma palavra. Pouco barulho. Não quero a vibra nenhuma. Vá. E aí? A primeira. É. Que foco barulho. Ah... No. No. É. Não. Fica a DNF, foda-se Olha, não arranquei, pah, que puto Não foda-se, aquele chito ele arranca para a primeira que a gente, porquê? O que é esse chito? Eu não sei o que é, eu só sei que... Eu nem arranquei esse cara, mas pronto Ih, tenho vindo derrubando tudo o que é para derrubar, que é para fazer um bom tempo Mesmo assim não vai Uma vez que eu derrubo tudo Ah, já deves estar a acabar Já, já, tá bom aqui derrubando tudo, e mesmo assim vai em primeiro Pudera, tu arrancaste um quarto aranjo, essa gente Não sei Fico de jogo do caralho, essas foda Isto é da internet, zé A internet, ainda há bocado de medir Estava a 500, 720, toda a internet Ah, cabine telefónica, é tudo meu Isto não é, isto não é a realidade, zé Ah, mas olha, uma coisa, uma coisa já percebi eu Foda-se, já acabaste, foda-se Esta aqui Vou ficar DNF Falta 20 segundos já, zé Vamos embora Vai ser mesmo a ajuste Não percebo como é que tu começaste tanto tempo antes da gente Foda-te lá para esta merda Pronto, até porque eu não consigo na coisa normal não Só que eu aqui ó, no 8, 9 Ai que eu vou ficar DNF 7, 6, 5, 4, 3... Ah, DNF, foda-se Que acerte Ah, tudo direto Ah, então o problema foi na sua internet Ah, então eu vou só fazer mais esta e vou meter-me embora Ou se não esperas, diz assim que acabaste e fazemos a baladiça que é para ser a baladiça Não, eu vou contigo, mestre Onde é que estás? Ah, isto, estava pensando que tu entravás e isto começou outra Queres que saia desta espera aí Ah, podes ir Não, não, já saí Está correu bem mais Entra que está aqui, ainda falta aqui um lugar Falta um lugar aqui Ah, isto está, é mesmo a tua conta Ah, bora lá, esta aqui é o Agora não falo de nada Concentração, concentra-se Olá Relax 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 Ghost Rider 1928 Diz Convidei Gostaria de 1928 Diz Ou melhor adicionei O melhor adicionei O chefe foi para a rua Deixa ela Ou melhor adicionei Ou melhor adicionei Ou melhor adicionei Mas né? Mas né? Não tem mais Dois Mi O que é isso? Mas a gabina escopónica, mas a merda. Está-se de ser. Não sabes ver este carro aqui no fim, aqui no salto. Não salta tanto. Não é, quando cai na perto da velocidade. Vá, experimentamos a última e depois é aqui. Vá, a bola diz agora, vá pessoal. Vá. Vá. É a última. Esta é a última. Eu abri ali o teu pedido, depois aceito, está bem? A gente joga amanhã ou assim. A gente vai descansar que já é tarde aqui. Vá, esse crazy boy tem um coisa muito giro, Carlos. Gosto. Amarelo. Tem alguma coisa de apoiar, sei. Aquilo. Não, mas tudo é o vinilo. Está engraçado, aquele amarelo assim. Tem que pinturar. Vá. Parece que nunca vi nenhum vidro desses. Aquilo arranjo esses vidros, pá. Sei. Quero ter sido no jumbo. Agora é que é, agora é que é, agora é que é, agora é que é, pessoal. Agora é que é. Agora é que é. Vá. Ah, tenho que ser, tenho que ser. Sou sei. Uma salva de palmas para mim. Vamos que vamos. Está fácil esta merda. vamos lá. Ei, tis. Chagnose. O que é certo? Pois. Pois. Eu deixo de ir à frente é para derrubar-lhe essa merda Eu segui passo eu, fosca-se Já vi logo Ah, capite que é depois que o outro vai à frente Fosca um quilômetro de avanço Vê aqui, tudo limpinho Limpinho, limpinho Que merda, parei da merda, fosca-se Ah, corre para isto Fiz mesmo novo, foda-se That's it Foda-se, nem que estivesse aqui a noite toda não fazia um 32 já Foda-se Cacepa, sou mesmo furibundo Foda-se, nenhuma conseguimos, oh caralho Porra Ah, agora podes bater para ir à vontade Tens que entrar no tunnel ali aos 16 Para fazeres um bom tempo Ele ainda fez Não, já já não fui a tempo Ele fez com 31.66 Ele conseguiu fazer? Ya Ah, pois fez Cheito 8, foda-se da porta Cheito 8 Cacete Que merda a cara Que merda a cara Coça Mas é a ultima Nossa, a sério Agora é a ultima Agora é a ultima Agora é a ultima Agora é a ultima Sem piadas Agora é a ultima 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 A ultima